Com vocês, Solange Almeida! Se inscreva no canal! Com vocês, Solange Almeida! Se não, eu juro ver você Cansei de perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Porque vocês não conseguiam Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena Te amar tanto assim por ter Toda vez que eu te aceitava Você brinha e aprontava Só eu sei o que passei Sou brincalada Vai me perder se não valorizar Amor, amor, você Mas se não valorizar E pode ter a certeza Não vou você Se não valorizar Entreguei o coração Você brincou, foi duro Uma ilusão pra mim Sempre foi assim Sinto muito, meu amor Cadê a cruz do Espírito Santo? Cadê vocês? Vamos cantar! Por quê? Coisa linda E não valia a pena te amar Tanto assim por quê? Toda vez Você vinha e afrontava Só eu sei o que você sofre calado Vai me perder se não valorizar Amor, amor Se não valorizar E pode ter a ceder Amor Só eu sei o que você sofre calado Se não valorizar Vai me perder Minha prefeita Aline Pogon Maravilhosa, beijo Aline Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta à cruz do Espírito Santo Vamos soltar a voz e cantar Que por mim você Entre eu e você Entre eu e você Minha prefeita Aline Pogon Só maltratou Só maltratou Periu meu coração Não quero mais Não quero mais voltar atrás Eu vou viver Antes de ti Por favor Por favor Não quero mais Pode parar Pode parar Por favor Que por favor Eu e você Morre de amor Tudo terminou Tudo terminou Não quero mais 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 L ait Tem que estar com o outro Que todos que loucos Estão com o outro e nos amando Najlão Em escapabiliza Música Quem sou que eu ia chorar Que eu ia morrer Que eu ia ferir Chora, boy! Reinaldo, meu amor Não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Mas o tempo passa o mundo gira Cadê a mulherada da Paraíba? Vim, vem, vem Tem a matar você, mãe, hoje eu gostei Meu novo namorado pensou Que eu ia chorar Que eu ia morrer Que eu ia pedir Ah, 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 ah Que eu ia chorar Que eu ia morrer Que eu ia pedir Ah, 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 ah Aline Pobão! Que é maravilhosa! Vim, vem Meu cabelo me valorizei Me fui na academia e eu olhei Dei a volta por cima e hoje eu mostrei Meu novo namorado pensou Que eu ia chorar Que eu ia morrer Que eu ia morrer Ah, 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 ah Que eu ia chorar Que eu ia morrer Agora, Shaolin! Luz da lua, geradores Beijo, meu amor Alô, Lamartine, filho Seu amigo querido que eu amo tanto Meu amigo Gustavo Me daria bom sabor Alô, meu genino Para Cururu Quando você diz que me quer Meu coração chorar de dúvidas Se realmente quer Por que não ficar comigo? Uh, uh, uh Dói no coração em saber Que existe outro alguém Alô, Roberto Alô, Estalita Ganhando seus abraços E seus pés Quem ama quer estar Quem ama quer estar sempre perto Quem quer paz de tudo Solta a voz Que eu quero ouvir só vocês Vai! Não ficou comigo porque foi eu que não lhe quis Conte a história verdadeira Quando você diz que me quer Meu coração chorar de dúvidas Se realmente quer Por que não fica comigo? Eu quero ouvir só vocês Olha o coração em saber Que existe outro alguém Com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer paz de tudo Pra dar certo E essa sua intenção E essa sua intenção Não fazia no meu coração Oi, Tessinha Fui bem Fui no momento de amor No meu pensamento Ficou Será que no momento Fica em gravação aí Onde faz Onde está Quem quer paz de tudo Pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidir também de mim Me seduzi Me venci Sou O que disse Mas comigo não tô, se é pra ser assim Então por que cuidar, me seduzir Me feitiço, mas comigo não fica Se ele não te amar, vê se me esquece Se me odeia, deita Um beijo especial, meu querido Real B. Lopes Alô, Real Pinho Meu style é maravilhoso Para Real B. Não tenho culpa se o cara que você gosta só olha pra mim Que pra você tá nem aí Pra você não tá nem aí E se você não tem capacidade pra me conquistar Que culpa eu tenho, sai pra lá Por uma roupa Natália Me esquece, se me odeia, deita Se me odeia, deita Se ele não te ama, se ele não te quer Desaparece, se me odeia, deita Se me odeia, deita Na BR Gravando tudo, tempo e gravações Não quero me amar Não tem saco, sabe pra lá 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 Fala seu astralmo, meu querido Há muito tempo que eu venho tentando De você me aproximando, você não tá nem aí Anda falando pras suas amigas Que não quer papo comigo, que não quer saber de fim Talvez se eu tivesse carro importado Cê estaria ao meu lado me chamando de paixão Mas como eu não tenho nada disso Cê expresa esse amor que guardo dentro do coração Não vinha me culpar pelos seus erros Eu não sou obrigada a te amar Ponha de uma vez na sua cabeça Não posso e não quero me amar Vamos ser apenas com os amigos Deixe de ficar com blá 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 Não quero ter você no meu ouvido Grudada em mim, querendo Me dominar, só quero me amar A gente não vai ter saúde Não ensaque se a calar Eu não quero me amar Não ensaque se a calar Clife Produções Isso é a dona Solangeiros de Natal Turma de Natal Turma de Natal está aqui com a dona Como é isso menino? Vou cantar É tudo prematuro aí? Tudo prematurinho Tudo prematurinho Tudo apressadinho Já, já eu faço pra vocês Tá bom? Quem tá tomando um? Levanta a mãozinha pra cima É Vou começar a canção e vocês terminam, tá bom? Não entendi, ó E olha que eu sou boa de ler lábio Mas tá muito longe De bar em bar De bar em bar Te bebendo Tomando O nome dela é Solange Almeida Não é bagunça não Repressão De bar em bar De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar Tomando uma, Martini Bebendo cachaça Tomando cerveja Oi Foi assim Que eu te conheci Risca! Olha que foi no riscafaca Que eu te conheci Dançando Fazendo bar Oh, nem aí Olha que foi no riscafaca Que eu te conheci Dançando Deixendo a cara Fazendo bar Oh, nem aí Ai, pai, eu vou te chamar Me avisa que é dona Oi Papado Já tomei borris Por você Já virei noites Pensando em você Já dormi Deixando impedido Pra sonhar com você Ela é meu secretário Filipe Alcântara Diz que o homem Tem seu jeito de amar Diferente da mulher Pode até se enganar Tudo se transforma O importante é amar Já tomei borris Por você Já virei noite Pensando em você Já dormi Abraçando Com a sua Deixando impedido Pra sonhar com você Já chorei noites Por você Já virei noites Pensando em você Já dormi Abraçando Tira a foto, Matheus Tira Que eu posso estar amanhã Com a cara bem de acusada Bem, caminando em você Ui Música Música Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Tô limpando você na minha vida Tô limpando você na minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Tô limpando você na minha vida Tô limpando você na minha vida Ai, papai Riva! Simbra, Xolim! Simbra, Xolim! Tá vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira, palmas pra botar Acho que o mundo tá Levanta a mão, cruze, o espírito soltou Já falei pra geral Se a gente terminou Nosso sentimento era limpo Você veio e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso, comprei Tô no bichão e o detetanai Protetizar você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente Mão pra frente Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente Tô limpando você da minha vida Tô limpando você Quem me vê é só assim, não pra frente Tô limpando você na minha vida Tô limpando você na minha vida Ai papai Alô Andressa Porto, minha coruja Alô Pátio Oliveira, meu amor Olha a barriguinha, olha a barriguinha Vamos malhar pra não ficar barrigutinha Jenny, Jenny E olha a barriguinha, a barriguinha Vamos malhar pra não ficar barrigutinha Olha a barriguinha, olha a barriguinha Vamos malhar pra não ficar barrigutinha Olha a barriguinha, a barriguinha Vamos malhar pra não ficar barrigutinha Olha a barriguinha, olha a barriguinha Vamos malhar Agora vai Jaca a mão pra cima e grita vai Oi Todo mundo tá querendo mais Hora ouvir bem after essa galera Bate palma e dá um grito Agora vai, vai, joga a mão pra cima e grita vai Todo mundo tá querendo mais Quero ouvir bem a peça, a galera bate pra me dar um grito Que emoção, que emoção contempla essa multidão, galera É gente boa, meu irmão, aqui ninguém fica parado Tá ligado, vamos nessa Céu, som da malhação, que emoção Galera esperta É gente boa, meu irmão, aqui ninguém fica parado Cadu, tá ligado, esse é o som da malhação Olha a barriguinha, barriguinha Vamos malhar pra não, da barriguidinha Olha a barriguinha, vamos malhar pra não, da barriguidinha Olha a barriguinha, vamos malhar pra não, da barriguidinha Olha a barriguinha, vamos malhar Agora vai, vai, joga a mão pra cima e grita vai Todo mundo tá querendo mais Quero ouvir bem alta essa galera Bate palma e dá um grito Agora vai Joga a mão pra cima e grita vai Todo mundo tá querendo mais Quero ouvir bem alta essa galera Bate palma e dá um grito Agora vai É não é? E já é sensação a nova dança do verão Treme a pontinha e vai descendo até o chão Mascarado na batera, volta pra chão Catinhas vão dançando a dança do chão, chão, chão Já é sensação a nova dança do verão Treme a pontinha e vai descendo até o chão Mascarado na batera, volta pra chão Catinhas vão dançando a dança do chão, chão, chão Chão, 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 chão Tinha ensinada no chão Faz de o setão no chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão é miserável demais Chão, 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 chão Vai, 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 chão, 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 chão Vai, pai, pode descer até o chão também Chão, chão Chão, 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 chão Abra o som do porto da mala e bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o beat vai pegar Desce mais uma cerveja que o beat vai pegar Sai da frente, sai da frente Quando a dona toca, todo mundo vem atrás Sai da frente, sai da frente Quando a dona toca, cruz do Espírito Santo Fiquei sabendo que a galera endoitor Quando a dona toca, fala aí pra faz o quê? Repressão Felipe, gravações, tá gravando tudo Cuida, Genô Homem da Mastra é salve Riva Abre o som do porta-mala e volta a gata pra dançar É cada uma cerveja que o bicho vai pegar E desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente, sai da frente Quando a dona toca todo mundo vem atrás Sai da frente, sai da frente Quando a dona toca todo mundo vem atrás Abre, abre, abre Fiquei sabendo que a galera engordou Quando a dona toca, paraíba faz o pé Coisa linda Cruz do Espírito Santo, 127 anos Tirou uma foto bem linda Ah tá, bora simbora Se eu errar me perdoem Tô indo na tua casa com deça sem roupa É que eu te deixo suado, tu me deixa longa Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que nem fica beca Tu me pega com moça, eu pego na minha boca Gosto de leite moça, tua vontade é pouca Eu faço um bom jeitinho, com amor e carinho Nós dois muito escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de love Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de love Oh, então na tua casa começa a se roubar É que eu te deixo suado e tu me deixa longa Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que nem fica beca Tu me pega com moça, eu peço na minha boca Gosto de leite moça, tua vontade é pouca Eu faço um bom jeitinho, com amor e carinho Nós dois muito escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de love Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de love Sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Tô na zona de perigo Pois beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê pra eu tocar a bunda dela A boca vem pesquisando que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não me ver Vem sentando, gostoso do pai Vem jogando de lá de ver Vem pesquisando, pai Eu tô gostando, ela me pede mais, não para não me ver Vem sentando, gostoso do pai Vem jogando de lá de ver Vem pesquisando, pai Eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não me ver Vem sentando, gostoso do pai Vem jogando de lá de ver Repressão É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Pois beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê pra eu tocar a bunda dela A puxa vem pesquisando, vai que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não me ver Vem sentando, gostoso do pai Vem jogando de lá de ver Vem pesquisando, eu tô gostando Ela me pede mais, não para não me ver Vem sentando, gostoso do pai Vem jogando de lá de ver Vem pesquisando, eu tô gostando Ela me pede mais, não para não me ver Vem sentando, gostoso do pai Vem jogando de lá de ver Ai, Paião, sucesso, MF! E vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não, vai querer vir pra nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai beber A gente vai fazer E só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai beber E a gente vai fazer E só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer E vem sentando E vem jogando E vem sentando E vem jogando Vem sentando e vem sentando a mão E vem, e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô aqui Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro, tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer E a gente vai bater E só eu e você Altas loucunhas pra te enlouquecer Hoje eu tô jogando bem E a gente vai fazer Só eu e você Altas loucunhas pra te enlouquecer E vem jogando, e vem jogando Vem, e vem sentando, e vem sentando Vem, e vem jogando, e vem jogando amor Sucesso Matheus Fernandes Isso é dona Vou ensinar pra quem não conhece a música Eu tô com nojo do meu ex Do meu ex Do meu ex Eu tô com... Do meu ex Do meu ex Eu tô com nojo Do meu ex Do meu ex Eu tô com nojo Do meu ex Do meu ex A gente tenta Se entrega Faz de tudo pra dar certo Mas quem não presta Não valoriza Quanto mais a gente A pessoa avisa Eu fiquei Na pede Tudo é demais Pra aquele moleque Mas superei Aquele embuste Salve isso Quem me perdeu Que lute Eu tô com nojo Eu tô com nojo Do meu ex Do meu ex Eu tô com nojo Do meu ex Do meu ex Eu tô com nojo Do meu ex A gente tenta, se entrega E faz de tudo pra dar certo Mas quem não presta, não valoriza Mas a gente ama, pessoa pisa Eu fiquei na pede Mulher demais pra aquele molequinho Mas superei aquele buchinho Quem me perdeu que lute Eu tô conosco Do meu ex Tá conosco da sua ex? Eu também acontece Da minha ex, do teu ex Eu tô conosco Do meu ex Do meu ex Do meu ex Do meu ex A pedido da turma maravilhosa ali Vamos começar Atender alguns pedidos Pode soltar, pai Primeiro ponto Nós dois sabemos não dar certo Estou pronto e já conto com o ponto final Quer saber? Não sei me expressar direito Mas com o meu jeito errado Resolvi dizer Tenha pressa Não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso Eu vou nessa Siga seu caminho Eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão Seu cabelo Olhando os teus olhos E tentar roubar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Primeiro ponto Nós dois sabemos não dar certo Estou pronto e já conto com o ponto final Quer saber? Não sei me expressar direito Mas com o meu jeito errado Resolvi dizer Tenha pressa Não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso Eu vou nessa Siga seu caminho Eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão Seu cabelo Olhando em teus olhos E tentar roubar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim Se permita amar outra pessoa Repressão! A noite cai, com ela a falta que você me faz Já tentei te esquecer, mas foi em vão Foi em vão Tantos sonhos perdidos em meio à ilusão De ver pra você tá sempre aqui no meu coração Não dá mais desistir, não dá mais desistir Não dá mais desistir, eu já sofri demais por essa paixão Deixar ele, já decidi Não aguento mais sofrer tanto assim Sofrer tanto assim Sai, não volto mais atrás Eu já sofri demais, já o ateu se vai mais Eu vou seguir e vou deixar ele Deixar ele Só quero beber um pouco mais Uma dose de amor tão fácil Pra ficar embriagado demais Eu preciso tanto dessa paz Sem saber para onde fugir O lugar que eu possa fugir E pra sempre eu possa ficar Não posso te achar Não quero te achar É a dona Felipe Gravações Clip Produções Me faça o favor Pague o teu nome e dá sua agenda Esqueça que um dia eu te quis Você não foi capaz de me fazer feliz Me faça o favor Pra procurar o que eu vou de verdade Não quero um homem só pela metade Se me amasse de verdade estaria aqui Me faça o favor Me faça o favor Pra você guiando a minha vida Aí você me liga e diz que não consegue mais jogar sem mim Perfeito, vou batalho nessa armadilha Você quer aceitar suas mentiras Por favor, não me procure mais Quero ter de volta a minha paz Te esperei até onde foi possível Não aguento mais esse castigo Me cansei, eu vou seguir sem você O nosso caso já não tem mais jeito Agora é cada um por si Tô desistindo Tô desistindo Me faça o favor Pague o teu nome e dá sua agenda Esqueça que um dia eu te quis Você não foi capaz de me fazer feliz Me faça o favor Pra procurar o que eu vou de verdade Não quero um homem só pela metade Se me amasse de verdade estaria aqui Me faça o favor Me faça o favor Pague o meu nome e dá sua agenda Tava seguindo a minha vida Meu bem, meu mal Você enlouqueceu Você enlouqueceu meu coração Em poucos dias Você enlouqueceu meu coração Eu enlouqueceu meu coração Eu enlouqueceu meu coração E vai me fazer um dia Eu enlouqueceu meu coração 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 Não tô te pedindo pra ficar Não tô de jeito de promessas Eu te quero bem, mas amor eu tenho pressa A se acostumando com a minha ausência Faça logo as fases com sua consciência Veja que você é bom Trilhe seu caminho, faça suas apostas Mas não me deixe aqui buscando as respostas Que você nunca encontrou Eu sou apenas uma criança indefesa Você parece uma caixinha de surpresa Se for assim, meu bem, adeus Não tô te pedindo pra ficar Não tô te encher de promessas Eu te quero bem, mas amor eu tenho pressa Não tô te pedindo pra ficar Não tô te encher de promessas Eu te quero bem, mas amor eu tenho pressa Repressão Eu sou apenas uma criança indefesa Você parece uma caixinha de surpresa Se for assim, meu bem, adeus Não tô te pedindo pra ficar Não tô te encher de promessas Eu te quero bem, mas amor eu tenho pressa Não tô te encher de promessas Eu te quero bem, mas amor eu tenho pressa Eu te quero bem, mas amor eu tenho pressa É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto não mudará Tudo que quer me dar É demais, é pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais, expectativas desleais Voler, voler To the night Voler, voler To the night O nome da mulher já diz tudo E a prefeita ali no povão Beijo Oi, disse a dona Mesmo se segure, quer que segure dessa pessoa E te aconselha ao desencontro, veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Tudo que quer me dar É demais, é pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais, expectativas desleais Voler, voler Tonight Voler, voler Tonight Repressão 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 Essa é lá do comecinho Eu gosto de você Eu penso em você Eu só respiro você Eu tento te esquecer E te deixar pra lá É impossível não dar Sonhos Perdidos Que não saem do meu coração E vem Mesmo que eu diga não Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não desistir A nós dois Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não desisto A nós dois Oh, não Você é mel e sal Você é o bem e o mal Você me deixa sem som Sem ter você pra mim Eu fico meio assim Feito cãozinho sem tono Somos Perdidos E não saem do meu coração Que vem Mesmo que eu diga não Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não desisto A nós dois Oh, não Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não desisto A nós dois Oh, não Repressão Repressão Minha gente Quero agradecer de verdade a vocês Esse carinho maravilhoso Deixar um beijo Meu muitíssimo obrigado A minha prefeita Aline Porvão Todos os secretários Todos os vereadores Ao meu querido Cliff Produções Felipe Gravações Que gravou tudo A todos vocês Que me deram a oportunidade De voltar A essa cidade Essa Paraíba Que eu amo tanto Obrigado de verdade Mas eu não poderia Deixar de fazer essa canção Quero mandar um beijo Pra GG Bismarck Que cantou antes E agora tem Luan estilizado Ah, eu adoro Luan Bota a letra da música Que eu preparei uma surpresa Pra essa mulher Valente E aí, para-se embora? Para-se embora Obrigado, Cruz do Espírito Santo É, 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 é Quem bate, quem bate, quem sabe, sabe Disfrutando essa energia do povo que vem na rua Me beija, me leva Me deixa mais contente pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, como quando vem do mundo Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai Condonando o vivo Tripulantes da nave ambulante, com destino a felicidade Quem bate, quem bate, quem sabe, sabe, desfruta dessa energia, o calor vem da rua Quem bate, quem bate, quem sabe, sabe, desfruta dessa energia, o calor vem da rua Me deixa, me leva Me deixa mais contente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai Nossa vida vai, nossa vida vai, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai Condonando o vivo, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai Nossa vida vai pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai como um amigo Me beija, me leva E deixa passar frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai Além de Bovão do amor, que prazer estar de volta Deus te abençoe, abençoe essa cidade maravilhosa Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai Nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai Como um mando que goi Obrigado Cruz do Espírito Santo Deixa aqui o meu beijo, meu carinho, vocês vão ficar com o antes estilizado Até breve Tenham certeza que a gente vai se encontrar muito, hein Daqui pro São João tem muita coisa pra rolar Hoje ela tá virada pela madrugada Conjeito de samba e de samba, não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada Traição do ex-teixão e a rebota Tenta preocupada, falando, liga digital Então tá nada, a voz é mágoa Relaxa que essa noite você se apenta Então você vai só ter esse natal Em vez de gostoso, que é só arrebentar A briga, a porta, a briga Vem devagar e mostra que tu representas Em vez de gostoso, que é só arrebentar Meu gelino, meu gelino, meu gelino, meu gelino, meu gelino Vem devagar e mostra que tu representas Oi É peça, é peça Obrigado, Xaulim, meu amigo Gustavo, Lamartine Então senta Então senta Batalha com a boca Em vez de gostoso, que é só arrebentar Vem devagar e mostra que tu representas Obrigado, Xaulim, meu gelino, meu gelino, meu gelino Repressão Um beijo, meus queridos Quem gostou levanta a mão e dá o gritão Tchau, gente Pega aí, da Rilson Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau